Tá começando A Casa É Sua e hoje o nosso bate-papo é sobre estilo em movimento. Gente, já está claro pra vocês que se exercitar, movimentar, colocar o corpo pra mexer, é de extrema importância pra ter uma vida mais saudável, pra ter um tempinho a mais de vida, não é mesmo? E fazer tudo isso e ainda ter estilo, ter aquele conforto na prática dos exercícios, é melhor ainda. É tão bom quanto ver os resultados do nosso corpo na constância dos treinos. Por isso, eu trouxe no A Casa É Sua de hoje uma pessoa que entende desse assunto, viu? Aqui comigo, Márcia Carli. Márcia, seja muito bem-vinda à Casa É Sua. Muito obrigada. Agradeço demais o convite a todo o grupo, a você, Mari. E olha, desculpa te interromper, mas é porque eu fiquei muito feliz que eu tô sabendo que você tá no shopping agora. Também. Agora nós estamos com as duas lojas, uma na Bom Jesus, né, aquela que a gente inaugurou, tem um ano e um mês. E agora tem, vai fazer dois meses de manhã que nós inauguramos a Magister, no shopping center. E lá nós estamos com o masculino, fitness, e o feminino. No masculino, agora inclusive para o dia dos pais, né, nós estamos com um filão fantástico, que são camisas importadas, camisetas de fio peruano, legítima, maravilhosas e por aquele preço. Preço, né, porque eu gosto de ter para vocês o que? Qualidade e preço. Exatamente, preço justo. Preço justo, com certeza. Olha, gente, para quem ainda não entendeu nada, a Márcia, ela trabalha com roupas fitness. Olha, ela já veio aqui pronta de tênis, já veio aqui de calça, porque ela sabe que conforto é muito importante. Ô, Márcia, você treina já tem um tempão, né? Ah, já perdi de vista, já, já. Por isso que é maravilhosa desse jeito. Eu sempre falo, aqui nós sempre trazemos pautas relacionadas a exercício físico, né? E também, já tivemos lá na sua loja, inclusive, você continua com ela lá então? Continuo, linda. Bom dia dos da Lapa. Linda, maravilhosa. Perfeito, gente, já estivemos lá. A roupa de academia, que a gente fala roupa de academia, mas é uma roupa de um estilo de vida. Sim. Você opta por ter um estilo mais confortável para o seu dia a dia, nesse clima nosso quente, abessa, né? E a própria academia, ou a corrida, ou o esporte que você escolher, né? O importante é o estilo de vida que a gente puxa para a gente. É verdade. O estilo de vida saudável. E a roupa, ela, hoje em dia, ela preza muito pelo conforto. Por quê? São tecidos tecnológicos. São tecidos onde o suor evapora, não pega cheirinho ruim. Olha isso. É tudo isso. Você compra uma roupa que não é fitness, ela não tem o potencial que um tecido tem. Um tecido fitness tem. Hoje você trabalha com quais marcas? Várias. Várias. Eu trabalho com a Bella Fit, que é uma grande âncora minha, é uma âncora minha. Eu trabalho com a Caju Brasil, eu trabalho com a Divaneli, divina forma, divino corpo e sempre tem mais algumas coisas aí. E essas marcas você tem tanto no masculino e no feminino? Não, não. Essas roupas são femininas. Só feminino? Só no feminino, é. Ah, sim. No masculino eu tenho só no shopping, tá? O casual e o fitness. Ai, que perfeito. Casual também. Casual também. Gente, apresentam, Domingo tá aí. As camisas estão, estão, gente, estão maravilhosas. Domingão tá aí, você já sabe, né? E isso também eu falo que é uma oportunidade, sabe por quê? Não sei vocês aí de casa. Porque o pai da gente, ai, não sei se eu vou treinar, eu preciso treinar. E aí acaba que a gente tem que cuidar deles, não é verdade? Incentive. Incentive. É, a gente que tem que cuidar deles. Incentive. Vai lá, compra um presentão, fala assim, pai, ó, sei que o senhor tá precisando, né, Márcia? Isso. Já deixa lá, incentiva, porque isso é muito bom. Ô, Márcia, agora, né, eu queria falar pra perguntar, na verdade, que eu gosto de fazer essa pergunta. Baseado nos seus clientes de hoje, as mulheres continuam no ranking de se cuidar? Ou os homens têm melhorado? Porque a gente sabe que a mulherada sempre se cuidou. Como que tá agora? Sim. Ah, os homens estão melhorando no autocuidado, né? Com certeza. É, quer andar em estilo também. Estilo? Estilo que eu tô dizendo, né? É, a maioria dos homens é mais ou menos bem básico mesmo, mas eles estão caprichando mais no visual, sim. Olha, gente, Márcia falou, tá falado, porque, ó, eu pergunto, porque nós temos aqueles homens, né, que é o básico, se cuidar, ir lá fazer o treino, pegar um look, arrumar uma roupa ali, né? Mas também nós temos aqueles que gostam, né, de um look novo, uma roupa nova, né, para uns treinos. Então, tem esse cuidado mais. Mário, agora, independente de homem ou mulher, quando a pessoa começa a se cuidar, quando ela começa a frequentar a academia e quando ela começa a colher frutos dessa academia, sendo homem ou mulher, a vaidade chega. Chega, né? O querer um look novo, ele chama, por quê? Porque eu estou me gostando, eu estou melhor, né, fora que tá mais disposto ou disposta, né, não tenha dúvida. Por isso que eu digo que a roupa fitness, ela é um estilo de vida. É verdade. E olha, antigamente, antigamente eu falo assim, gente, eu acho que uns 10, 15 anos, que era ah, eu vou na academia, coloca a roupa, tira. Hoje, muitas vezes, até por conta da vida corrida também, você vai pra academia, se você tem essa roupa tecnológica que a Márcia tá falando, você pode sair da academia, você vai no supermercado. Passa o dia. Você passa o dia com a roupa, que é confortável, você tá bem vestido, você ainda pode treinar. Mas é exatamente o que acontece. Eu tenho, que são clientes minhas, dentistas, médicos e tal, que elas vão com a roupa e elas colocam o jaleco por cima. Por quê? Porque saem do consultório, já vão treinar, né, cada um tem a sua rotina. Com certeza. Então, com essa viabilidade da roupa fitness, ela facilita a vida de todo mundo, com certeza. Ah, e olha, eu queria também te falar, né, de família. Por quê? Tem gente que a família toda treina em casa. Lá na sua casa não é diferente, né? Mais ou menos. É, meu filho não é muito de treinar, não. Meu marido sempre gostou. Minha filha vai também. É, tá tudo mais ou menos. E, gente, Márcia, eu gosto de falar disso porque ela e o esposo dela, o que que acontece? Os dois, é, os dois, eles treinam. Então, assim, tá o tempo todo, eles entendem, conversam, fala de... O dia que nós fomos gravar lá, e que nós não temos aqui pra mostrar pra vocês, mas o dia que nós fomos gravar lá na loja dela, os dois conversaram bastante. E é muito importante quando a família toda tá ali na mesma sintonia, né? Tá todo mundo se cuidando. Então, assim, eu gosto de trazer e falar. Aqui a gente pegou um pouquinho de tudo, né? O estilo e o conforto da roupa fitness, né? Também o dia dos pais que tá chegando, domingão. Ótimo presente. Márcia tá com duas lojas. E também falar da família. Por que não, né? Tem muita gente, os filhos estudam fora, moram fora. Quando vem, todo mundo quer ficar tudo muito junto. E aí, dia dos pais é uma data importante pra isso. E uma dica, por exemplo, os homens, em geral, eles não gostam muito de insistência, né? Mas se você, por exemplo, providencia uma roupa pra ele... Ah, com certeza. Dá um recado, né? Que você quer que o seu pai se cuide. Exatamente. Ou então, um short fitness, uma camiseta. Ou então, uma casual. Homem é mais prático, nós sempre falamos, né? Homem é a praticidade total. Vai lá, óbvio, precisa de camiseta. Ele chega, prova, ficou bom, tá tudo certo. Quando prova. E quando prova, né? Falou a experiência. Márcia, eu quero desejar pra você, com essa nova loja, mais sucesso. Boas vendas, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por esse bate-papo aqui. Eu ficaria a tarde inteira conversando com você. Se precisar da gente, qualquer novidade que surgir, você sabe que pode contar conosco. Muito obrigada, obrigada pelo convite, né? E quanta novidade, a gente tá sempre recebendo. Cada semana, 15 dias, no mais tardar, estamos sempre com novidade lá. E aberto pra receber todos vocês. Muito obrigada, Márcia.